Amados, abraçou a Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3. Glória a Deus. Irmãos, sábado pela manhã nós encerramos uma semana com seis ministrações falando sobre finanças do reino de Deus. Falando sobre provisão financeira, sobre a vontade de Deus para que o seu povo prospere e como isso se manifesta em nossas vidas. Qual é a parte de Deus? Qual é a nossa parte? Para cooperarmos com o Senhor, para que aquilo que nos pertence se manifeste em nossas vidas. E no sábado de manhã, enquanto nós estávamos aqui orando, o Senhor me falou que essa semana seria semana de cura. E eu estaria falando sobre cura, saúde divina, cura divina e a vontade de Deus para o corpo físico dos seus filhos. Uma vez eu ouvi um pregador muito famoso aqui na internet, uma pregação, ele falando assim, Ah, eu não estou preocupado com a sua saúde, eu não estou preocupado com o seu emprego, eu não estou preocupado com a sua vida familiar, Ah, eu estou preocupado com a sua alma não ir para o inferno. E na mesma hora eu pensei assim, como é que pode? Eu nunca vi o inferno. Não sei como é lá, sei que não é bom, mas nunca vi. Eu nunca vi pessoas sofrendo no inferno. Mas eu vejo pessoas passando necessidade. Eu vejo pessoas sofrendo com doenças. Mães. Esses dias uma mãe me procurou desesperada. Porque a filha estava há um mês perdendo o movimento das pernas. Já não conseguia andar sozinha. Ela mandou um vídeo da filha andando. Parecia que estava andando numa corda bamba. E aí ao final a filha cai e a pessoa que estava gravando ali precisa ajudar, segurar. Com uma ligação, Deus me mostrou um espírito de enfermidade que estava atuando nas pernas dela. Com a intenção de deixar ela paralítica. Ordenei que aquele espírito soltasse aquela menina. Em alguns segundos a menina estava andando normalmente pela casa. Pedi para ela me gravar um vídeo. Está aqui. Está aqui nos shorts. Nos vídeos curtos do YouTube. A menina andando perfeitamente. E aí eu pude ver depois a alegria daquela mãe. Então querido, uma pessoa que diz assim. Ah, não estou nem aí para a sua saúde. Estou preocupada com a sua alma. Querido, essa pessoa é mentirosa. Porque se você não consegue se compadecer do sofrimento que você está vendo. Quem dirá aquele que você não está vendo? Eu preciso crer que existe um inferno. Eu preciso crer. Então é pela fé que eu creio que agora tem pessoas sofrendo no inferno. Mas eu não estou vendo esse sofrimento. Então eu preciso crer nisso. Para que eu fale sobre isso. Para que eu me compadeça das almas. Mas as doenças eu estou vendo. A miséria eu estou vendo. E se eu digo para você que eu não estou nem aí para a sua doença. Que eu não estou nem aí para a dificuldade financeira que você está passando. Não podendo dar para a sua família aquilo que você gostaria. Querido, eu sou mentiroso. João disse, se você disse que amo, como é que você vai amar Deus que você não vê e não amar o seu irmão que você vê? Então, como que eu posso dizer que eu me compadeço de um sofrimento que eu não vejo e digo que não estou nem aí para um sofrimento que eu vejo? Então, querido, quem não está preocupado com o seu corpo, não está preocupado com a sua alma. Quem não está preocupado com a sua família, não está preocupado com a sua alma. Agora, quem está preocupado com a sua alma, também vai se preocupar com a sua família, com o seu corpo. Jesus, ele não só se preocupava com a alma das pessoas. O que Jesus mais fez nos evangelhos foi curar as pessoas. O que Jesus mais fez foi curar as pessoas. Então, durante toda essa semana, eu vou mostrar para vocês, em vários textos bíblicos, como a vontade de Deus é que as pessoas andem em saúde. Enfermidades nunca foram planejadas por Deus. Enfermidade é uma consequência do pecado no mundo. A vontade de Deus é tão grande, não apenas em tirar os pecados das pessoas, mas tirar as doenças das pessoas. Em vários momentos nos evangelhos, você vai ver Jesus diante de multidões. E o texto dizendo, Jesus, compadecendo-se, movendo-se de grande compaixão, foi lá e curou os seus enfermos. Então, a compaixão de Jesus leva ele a curar as pessoas. A Bíblia diz que Deus, como um pai, se compadece dos filhos. Deus se compadece de nós, porque sabe que somos pó. Então, Deus vê a nossa natureza humana, nosso corpo físico, sabe que precisamos de saúde, de restauração no nosso corpo. E Deus, veja bem, eu sempre uso o mesmo exemplo. Aqui eu tenho mães e pais me ouvindo. Queridos, eu vou pedir, por favor, vocês que estão aí agora colocando nos comentários todo tipo de problemas, de filho, de filha, de marido, com doença, esperem até o final da live. A Bíblia diz, enviou-lhes a sua palavra e os curou. A cura, a Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue, antes de tocar em Jesus, ela ouviu falar de Jesus. A fé vem por ouvir. Então, se você não ouvir a palavra, eu posso orar por você, você vai ter muito pouca fé para você receber o seu milagre. A Bíblia diz que Paulo estava pregando num lugar e havia um homem que ouvia Paulo pregar. E aí Paulo, vendo que ele tinha fé para ser curado, ordenou, levanta-te agora e anda em nome de Jesus. Então, aquele homem era paralítico e começou a andar. Mas antes dele andar, ele ouvia o que Paulo estava pregando. Então, você quer ser curado? Você quer ver seu marido, seu filho, sua filha curado? Ouça a palavra. A palavra vai gerar fé no seu coração. E aí, quando eu orar, o milagre vai acontecer, porque não vai ser só a minha fé, vai ser a sua fé também. Jesus não dizia para as pessoas, vai, a minha fé te curou. Jesus dizia, vai, a tua fé te curou. Então, é muito importante que você creia para que você receba. Um dia, Jesus estava em Nazaré e a Bíblia diz que ele não conseguiu fazer ali muitos milagres. Por causa da incredulidade deles. Então, você pode ser a pessoa mais ungida por Deus do mundo. Se as pessoas não crerem, você vai conseguir fazer muito pouco por elas. É por isso que nós precisamos ensinar a palavra. Para que as pessoas creiam na palavra. Tá bom? Então, o processo de cura começa com receber a palavra de Deus. Em Provérbios capítulo 4 está escrito, Filho meu, inclina os teus ouvidos as minhas palavras, porque são vida para aqueles que encontram, e saúde para todo o seu corpo. Então, queira ouvir a palavra. Queira aprender a palavra. Elas trazem saúde para o seu corpo. Elas geram fé que se apropria do milagre. Então, Êxodo capítulo de número 3. Nós vamos ensinar a semana inteira sobre saúde, sobre cura. E no sábado à noite. Eu vou criar hoje o banner. Vou postar lá no grupo. Vou postar aqui na comunidade do canal também. O banner de sábado à noite. Nós vamos fazer uma grande cruzada online. E vocês vão passar a semana orando por isso. Jejuando por isso. Divulgando a live. Compartilhando o banner. Nas suas redes sociais. E no sábado à noite nós teremos uma grande cruzada aqui. Imagina, querido. A semana inteira ensinando sobre cura. E no sábado à noite. A gente fazendo uma cruzada de cura online. Imagina você cheio da palavra. Tendo orado. Tendo aprendido durante a semana inteira. Tendo profetizado. Imagina a unção que vai estar liberada no sábado à noite. Querido, eu estou aqui preparado. E me preparando para dezenas, centenas e milhares. De testemunhos. Porque não são apenas aquelas pessoas que recebem oração ao vivo. São as outras. Que vão continuar assistindo a live depois. E recebendo milagres. Então eu gravei um vídeo há um ano atrás. Muito mais de um ano agora. Um ano e meio, mais ou menos. Sobre batismo com o Espírito Santo. E até hoje. Pessoas estão sendo batizadas através daquele vídeo. Então imagina essa cruzada que nós vamos fazer de cura. Online. Depois de uma semana falando sobre cura. Imagina, querido. A fé que você vai estar. Sábado. Depois de passar seis dias ouvindo sobre cura. Orando. Meditando. E tendo expectativa daquilo que Deus vai fazer. Então eu não vou orar de forma específica. Durante esses seis dias. A não ser que Deus me dê uma palavra de conhecimento. Então eu vou liberar. Agora, muito mais importante do que eu orar por você hoje. É você ouvir o que eu tenho para te falar hoje. Hoje. Porque, querido. Eu não quero que você receba uma cura. Não é para isso que eu estou trabalhando essa semana. Estou trabalhando essa semana para tirar sua vida. Seu corpo do Egito. Tirar sua família do Egito. Tirar sua saúde do Egito. Como assim, Danilo? Eu já saí do Egito. Eu já fui salvo. Eu pensei que sair do Egito era aceitar Jesus e sair do Egito. Querido, quando você aceitou Jesus, o seu espírito saiu do Egito. Seu espírito saiu do Egito. Mas, infelizmente, enquanto a revelação não chega na sua vida, você ainda permite que as suas finanças... Semana passada, eu estive aqui como Moisés para tirar suas finanças do Egito. E essa semana agora, eu estou aqui como Moisés para tirar sua saúde do Egito. Cada ministro levantado por Deus tem uma unção para te tirar do Egito em alguma área. Então, alguém usado por Deus para ministrar sobre famílias. Essa pessoa foi ungida por Deus para tirar sua família do Egito. O que é o Egito, Danilo? O Egito fala do sistema desse mundo, da operação desse mundo, de como as coisas funcionam nesse mundo. E Canaã fala de como as coisas funcionam no reino de Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse que nós deveríamos orar da seguinte forma. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. Então, no céu, no céu não tem doença. No céu não tem anjo agora pedindo dinheiro emprestado. No céu não tem anjo passando necessidade. É por isso que Jesus multiplicava pães. É por isso que Jesus curava doenças, expulsava demônios. Porque no céu não tem demônio. Todos os demônios, todos os anjos que quiseram virar demônios no céu foram expulsos de lá. Então, se o reino de Deus chegou na sua vida, querido, demônios tem que sair da sua vida, da sua casa, doença, miséria tem que sair da sua vida e da sua casa. Amém? Então, hoje nós vamos receber revelação e vamos tirar do Egito tudo que a gente ainda deixou lá. Tem coisas que a gente deixou lá. Saímos, mas deixamos algumas coisas. E quando Moisés estava falando com o faraó para deixar o povo sair do Egito, o faraó disse assim, não, vocês podem ir, mas deixa as famílias de vocês aqui, os bens, o gado, as riquezas de vocês, deixa aqui. Vai lá, adora e volta. E aí, Moisés falou assim, nenhuma unha vai ficar, querido, eu quero profetizar na sua vida, em nome de Jesus, recebe essa palavra, nenhuma unha vai ficar na sua vida. Nenhum parente seu, nenhuma parte da sua vida vai ficar sob o domínio de Satanás. tudo será dominado pelo reino de Deus. Eu declaro o poder do reino de Deus entrando e se manifestando em cada área da sua vida. Em nome de Jesus, nenhuma unha vai ficar. Aleluia! Oh! Aleluia! 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 Algum tempo atrás, querido, eu estava orando em línguas, lavando louça, eu não sei o que tem com as louças aqui de casa. Porque toda vez que eu vou lavar louça, toda vez que eu paro para lavar louça, e geralmente eu lavo louça orando em línguas, sempre Deus fala alguma coisa comigo. Sempre. É por isso que eu gosto de lavar louça. Todas as vezes que Deus fala comigo, eu estou lavando louça. É incrível. Se vocês pararem para pensar aqui, para analisar as vezes que eu falei aqui no canal, que Deus falou comigo, na maioria das vezes eu estava lavando louça. É uma louça perigosa. Começo a lavar louça, começo a orar em línguas, e Deus fala alguma coisa comigo. Eu estava lavando louça, e Deus soprou no meu coração aquele texto de Josué, capítulo 1, onde Deus fala para Josué, não cesses de falar do livro dessa lei, não cesses de meditar e de falar do livro dessa lei, tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais. E naquele dia, aquela palavra entrou no meu coração, e eu entendi que o meu chamado era para tirar pessoas do cativeiro, tirar pessoas de uma mentalidade egípcia, e fazer o povo herdar as promessas de Deus. E Deus estava falando comigo, não cesse de meditar, não cesse de falar, não cesse de orar em línguas, não cesse de jejuar, porque você vai fazer esse povo herdar as promessas. Somente ser forte, muito corajoso. E eu recebi aquela palavra, e hoje eu percebo que realmente Deus me deu essa unção de tirar pessoas do cativeiro. Querido, a Bíblia diz que se o filho do homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que todo crente, ele já é liberto por Jesus. Só que nesse mesmo texto de João, Jesus também diz, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus já me libertou, mas o que me põe para andar em liberdade é conhecer a verdade. Então à medida que eu conheço a palavra, eu experimento a liberdade que Cristo já me deu. Enquanto eu não conheço a palavra, eu sou como alguém que já foi liberto, só que é uma pessoa cega. Imagina um homem cego, dentro de uma cela, e ele já recebeu uma carta de perdão, o carcereiro já deixou a porta da cela aberta, mas ele está ali sentado dentro da cela, e ele não enxerga, ele não sabe que a porta está aberta. E aí ele fica ali, um ano, dois anos, preso, sem saber que a qualquer momento ele poderia se levantar e sair daquela cela. Então assim estão muitos filhos de Deus, presos na miséria, na doença, no pecado, prisões familiares, sentimentais, emocionais, e não sabem que já são livres, não sabem que em Jesus já estão livres, a porta está aberta. E Deus precisa levantar homens de Deus, ungidos, cheios de revelação, para entrar ali e dizer para aquela pessoa, ei querido, abra os seus olhos, veja, e através do ensino da palavra, seus olhos são iluminados, e você consegue perceber que a porta da cela já está aberta, então você consegue se levantar, e você sai andando daquele lugar, aleluia. E durante essas lives, querido, todas elas, Deus está abrindo os seus olhos, para que você se levante e saia das prisões. Aleluia, querido. Semana passada, os seus olhos foram abertos em relação à sua vida financeira, e eu declaro você saindo da prisão financeira, em nome de Jesus. E essa semana, os seus olhos serão abertos para a área da saúde, e eu declaro você saindo de toda a doença, em nome de Jesus. Você vai sair da doença, sua família vai sair da doença. Abra sua Bíblia em Salmo 105 agora. Oh, aleluia. Depois nós vamos voltar para Êxodo. Aqui fala do povo saindo do Egito. Salmo 105, verso 37. Diz assim, e os tirou para fora. Oh, aleluia. Quantos creem que estão sendo tirados para fora nessa manhã? Para fora de uma mentalidade egípcia, de prisão, de escravo, para assumir uma nova mentalidade de rei, de sacerdote, de filho de Deus, liberto, curado, próspero, abençoado. Ah, Danilo, por que agora você mudou? Por que agora, antes você só falava de oração em línguas, de jejum, de batismo com o Espírito Santo. Por que agora você está falando de coisas carnais? Você está falando de dinheiro agora? Você está falando de saúde agora, de cura? Não, fala de espírito. Querido, seu espírito já foi salvo. Até orando em línguas, até orando o seu espírito já tem orado, através do dom de línguas. Mas, você precisa também, do que adianta? Você aprender a orar, e não consegue orar, porque está todo endividado, não consegue nem descansar em Deus, e passar um tempo com Deus. Você senta para ler a Bíblia, e sua mente está lá, pensando, nas contas, do que adianta eu te ensinar a orar, te ensinar a jejuar, e você está aí doente, não consegue levantar e evangelizar. Não, querido. A Bíblia diz, que o vosso espírito, alma e corpo, sejam encontrados íntegros e irrepreensíveis para o dia do Senhor. João disse para o seu discípulo, eu faço votos por tua prosperidade, e que tenha saúde, e que dê certo a tua vida, como é próspera a tua alma. Sim, querido, eu vou te ensinar coisas que vão te fazer prosperar na alma, mas eu também vou te ensinar a prosperar no material, e no seu corpo físico, seu espírito vai ser saudável, sua alma vai ser saudável, suas finanças vão ser saudáveis, e o seu corpo vai ser saudável, em nome de Jesus. Nenhuma unha vai ficar, se é o espírito de faraó, que atua na vida de alguns líderes. Não, o que sai é importante, o espírito. O corpo não importa. Jó estava coberto de doença, de tumores pelo corpo, Jó estava na miséria, mas Jó ainda tinha comunhão com Deus, e... Querido, Jó não é um exemplo do agir de Deus na nossa vida. Jó é um exemplo do agir do diabo na vida das pessoas. Deus não deixou aquele livro ali na Bíblia para você olhar e falar, hum, olha que Jó perdendo os filhos, olha que Jó perdendo todas as suas riquezas, olha que Jó perdendo a saúde, é isso que Deus tem na minha vida. Não, querido, Deus permitiu aquilo na vida de Jó para que nós tivéssemos um exemplo do que é a vida de um homem caso Deus retire dele a sua misericórdia. A Bíblia diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quando Deus tirou a proteção da vida de Jó e permitiu que o diabo atuasse na vida de Jó, você olha para a vida de Jó e você vê o que é alguém na mão do diabo. Mas Jó não viveu a vida toda na miséria. Jó não viveu a vida toda na doença. Não. A maioria dos teólogos dizem que aquela aprovação na vida de Jó durou alguns meses. Alguns meses. Alguns meses. Então, toda a vida de Jó foi uma vida próspera. Toda a vida de Jó foi uma vida saudável. E depois que aquela aprovação na vida de Jó terminou, e terminou porque Deus apareceu para ele e ele disse, os meus olhos foram abertos. antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Antes de conhecer a Deus de verdade, Jó falava tantas coisas. Jó amaldiçoou o dia do nascimento. Jó tinha espírito de medo na vida dele. Jó falou que o que eu mais temia foi o que me aconteceu. Irmão, quem conhece o Deus que serve não tem medo. 365 vezes estão escritos na Bíblia. Não temas. Não temas. Ou seja, todos os dias Deus está dizendo para o seu povo não tenha medo. Por que Jó estava com medo? Jó morria de medo de perder os filhos. Jó morria de medo de perder aqueles bens. Ou seja, Jó não tinha confiança em Deus. Jó era um homem justo, reto, se desviava do mal. Jó tinha santidade na vida, mas não tinha fé na vida. Tem muita gente hoje no corpo de Cristo que tem santidade. Pessoas corretas, pessoas de oração, pessoas de jejum, mas não tem fé, não tem confiança. Tem medo de doença, tem medo de bala perdida, tem medo de assalto, tem medo de bandido, tem medo de demônio, tem medo de miséria, tem medo disso, tem medo daquilo, tem medo porque as pregações que ouvem são pregações de medo. Olha aí, cuidado, hein? Cuidado que Deus vai pesar a mão. Te conserta, senão Deus vai te jogar no leito. Essas mensagens têm deixado o povo de Deus apavorado. E é bem provável mesmo que o que aconteceu com Jó aconteça com essas pessoas, porque elas estão com medo. Jó disse, o que eu mais temia foi justamente o que me sobreveio. Ele disse, a minha alma nunca esteve sossegada. todo dia aquele homem acordava de madrugada com medo e fazia sacrifícios pelos seus filhos pensando, vai que os meus filhos cometeram algum pecado, então deixa eu fazer aqui esse sacrifício aqui. Sacrifício de medo. Tem orações que você faz pelos seus filhos, pela sua saúde, pela sua vida, que são orações de medo, orações de incredulidade. Para de orar, se a oração que você está fazendo é oração de medo, de desespero, para de orar em português e vai orar em línguas, que é a melhor coisa que você faz. Deixa para voltar a orar em português quando você tiver uma fé firme, quando você conhecer a palavra. Enquanto você não conhece a palavra, você ora errado. Você faz oração de desespero. Oh, Senhor! Tu sabes o quanto eu preciso, meu Deus! Tu sabes o quanto eu tenho sofrido! Tu sabes, oh Deus, a minha luta! Tu sabes... Claro que Deus sabe, querido! Deus é onisciente! Ele conhece a tua dor, o teu sofrimento, Ele sabe! Você não precisa passar meia hora lamureando, oração de lamúria. A oração da lamúria. O que é a oração da lamúria? Em vez da pessoa crer no que está escrito, o que pede recebe? Marcos 11, 24, e tudo o que pedir desorando, tudo o que pedir desorando, não é tudo o que pedir deschorando. Ah, pastor, mas eu não posso orar, desabafar? Pode, mas saiba que isso não é oração da fé. É uma oração de desabafo. Amém! Deus vai receber suas lágrimas, vai te consolar, mas depois que você chorou, levante-se, pegue a palavra, se posicione na palavra e faça uma oração de fé. A Bíblia diz, a oração da fé salvará o enfermo. Não é a oração da lamúria, a oração do desespero, a oração do choro, não, a oração da fé. Tiago disse, peça com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento de uma para a outra parte. O homem que duvida é um homem constante em seus pensamentos. Não suponha tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. É por isso que você está chorando há dez anos, chorando e orando aí. Tem até hino, né? Se quer vitória, vai chorando, geme e chora. Não, querido, se quer vitória, creia que Jesus já te deu a vitória na cruz e não entre na presença de Deus para lamurear, para implorar. entre na presença de Deus para dizer, Pai, eu estou aqui e eu vim tomar posse daquilo que o Senhor já me deu em Cristo Jesus. Eu recebo o meu milagre, eu recebo a minha porta de emprego, eu recebo a minha cura. Pare de entrar na presença de Deus para implorar, querido. Comece a entrar na presença de Deus para receber. Chora, macandará, bachocotorobarra, ricatalabarabasuriandurialabacatorreibarra, riquetacabarando, riquataralabaxando, riqualabará. Aleluia! Oh, aleluia! Jesus disse, tudo o que pedir desorando, ele não disse tudo o que pedir deschorando, tudo o que pedir desgemendo, tudo o que pedir desimplorando, se humilhando. Amém! Se humilhar é de Deus. mas isso aí é outro tipo de oração. Quando você vai pedir algo para Deus, você não precisa se humilhar, você precisa crer na palavra. Você precisa saber se aquilo que você está pedindo já foi prometido na Bíblia e se foi prometido, segundo as Coríntios capítulo 1 verso 22 diz que todas as promessas feitas por Deus tem nele o sim e por ele o amém. Se é uma promessa, querido, antes mesmo de você orar, Deus já está dizendo assim seja na sua vida. Então você tem que entrar para pedir alguma coisa a Deus, você tem que já imaginar Deus sorrindo para você dizendo é sim, a resposta é sim. Se o que você está me pedindo está na minha palavra, está liberado. Então veja o que diz o texto Salmo 105 verso 37 e os tirou para fora com prata, com ouro e entre as suas tribos não houve ninguém que mancasse. Três milhões de pessoas. Aproximadamente três milhões de pessoas saíram do Egito. Imagina uma população hoje de uma cidade com três milhões de habitantes. É normal que não haja ninguém mancando nessa cidade? É normal que não haja ninguém num leito de enfermidade sem conseguir se levantar? Como é possível que uma multidão de três milhões de pessoas saia andando do Egito? O que aconteceu com os aleijados? O que aconteceu com os paralíticos? Cancerosos? O que houve nesse dia? Se você lembrar que antes disso na noite anterior o que essas três milhões de pessoas estavam fazendo? Estavam comemorando a Páscoa. Estavam comendo o cordeiro. Estavam passando sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Enquanto eles comiam a carne do cordeiro seu corpo era completamente curado. É a única explicação para que na saída do Egito haja três milhões de pessoas saindo de lá e nenhuma mancando. A minha tradução diz não houve um só fraco entre eles. A palavra fraqueza na Bíblia é a mesma palavra para enfermidade. Então não havia um enfermo no meio daquelas pessoas. Por que não havia um enfermo? porque Deus prometeu para eles antes. Vamos ver aqui. Eles creram na promessa. Que promessa, Danilo? Hum, meu irmão. A mesma promessa que você vai continuar crendo a partir de hoje. A mesma promessa que você vai começar a declarar a partir de hoje. Irmão, desceu uma unção aqui agora tremenda. Você vai ouvir essa promessa como aqueles hebreus ouviram. E você vai começar a experimentar o que eles experimentaram. Porque nós estamos numa aliança superior. E se na antiga aliança três milhões de pessoas foram curadas ao ouvir essa promessa, imagina na nova aliança. O Espírito Santo está pronto para liberar um são de cura sobre o seu corpo agora. quando você ouvir essa promessa. Volta aí comigo para Êxodo. Capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Deus fez uma promessa. Oh, aleluia. Êxodo capítulo 3. verso 13. Diz assim. Então disse Moisés ao Senhor. Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, eu sou o Deus de vossos pais. O Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem, qual o nome? Qual o seu nome? O que eu lhes direi? E disse Deus a Moisés. Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou me enviou a vós. Eu sou o quê? Então Deus fala para Moisés dizer ao povo de Israel que o nome dele é Eu Sou. Agora, dali em diante, o povo iria saber o que é esse Eu Sou. porque dali em diante eles iriam experimentar o que Deus era. Através de tudo aquilo que Deus iria fazer depois disso. Então a primeira coisa, a primeira coisa que eles experimentaram desse Eu Sou, vamos ver o que foi. Abre aí no... Você está em Êxodo. Vá agora para Êxodo 15. Vamos um pouquinho mais para frente. Vamos descobrir eu também senti algo diferente sobre mim. Está quente. Aleluia. Irmão, tem uma unção aqui nessa live. Inclino teus ouvidos a essa mensagem. Receba essa unção. Eu vou fazer uma cruzada no sábado à noite, mas eu creio que muitas pessoas vão ser curadas ouvindo a palavra. cura. Aleluia. Curas vão se manifestar durante a mensagem. capítulo 15, verso 26, diz assim, se ouvir desatento a voz do Senhor e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos. Quantos estão inclinando agora os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus? Olha o que está escrito. E guardareis todos os meus estatutos e nenhuma enfermidade virá sobre ti das que permiti vir sobre o Egito. Eu estou lendo aqui de acordo com a tradução original como os judeus interpretam essa passagem. A maioria dos nossos textos está não porei sobre ti as enfermidades que eu coloquei sobre os egípcios. mas os judeus interpretaram na septuaginta a palavra grego usada aqui ela é tanto usada para eu trouxe ou eu permiti que viesse. E os judeus eles interpretam essa palavra como permissão. Então que Deus permitiu vir sobre o Egito ele está dizendo que não irá permitir vir sobre os filhos dele os servos dele. Mas Danilo aqui está dizendo que eu tenho que guardar os mandamentos e estatutos sim porque aqui Deus está prometendo para o povo da velha aliança. Na velha aliança as bênçãos elas viriam pela obediência. Então se o povo cumprisse os mandamentos eles iriam receber as bênçãos. Mas na nova aliança em Efésios capítulo 1 verso de número 3 está escrito bendito bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Então na nova aliança Deus não está esperando você obedecer os mandamentos para que você receba seu milagre. Não. Primeiro que você não tem que obedecer os mesmos mandamentos que o povo de Israel tinha que obedecer. agora você não está mais debaixo da lei de Moisés você está debaixo da lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? A lei de Cristo só tem um mandamento. Jesus disse novo mandamento vos dou que vos ameis os aos outros como eu vos amei. Paulo diz lá em Efésios capítulo 4 andar em amor como Cristo vos amou e a si mesmo se entregou por vós. Então se você tudo o que você precisa para experimentar essa palavra aqui é estar andando em amor. Por isso que é importante você não ter mágoa não guardar rancor porque a única coisa que pode te impedir de acessar as bênçãos de Deus hoje é falta de fé e falta de amor. Então se você está guardando mágoa eu peço agora agora mesmo diga em voz alta Senhor eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus. Isso. Fale agora. Fale agora. se o Espírito Santo te lembrar de alguém agora que você está guardando mágoa libere o perdão agora. E você já está cumprindo os mandamentos da antiga aliança. Porque quem ama querido Paulo diz quem ama cumpriu a lei. Porque quem ama não vai adulterar quem ama não vai roubar. Então ande em amor. A Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Então um coração cheio de mágoa nunca será um coração cheio de fé. A discórdia a mágoa a contenda lá em Corinto durante a ceia os irmãos estavam contendo um com o outro. Paulo diz é por isso que tem muita gente doente no meio de vocês. Porque a ceia ela é um upgrade da Páscoa. E durante a Páscoa três milhões de pessoas foram curadas. Imagina durante a ceia. Era para as pessoas serem curadas durante a ceia. Mas lá em Corinto as pessoas estavam ficando doentes durante a ceia. Por quê? Por causa da mágoa do rancor. Porque não estavam cumprindo o único mandamento que nós temos na nova aliança. eles estavam se privando da graça. A ceia é um canal para que a graça de Deus flua na nossa vida. E durante a ceia eles estavam se privando da graça. Por quê? Porque eles estavam privando uns aos outros da graça. Então libera o teu coração declara agora que essa pessoa está perdoada limpa o teu coração de toda mágoa de todo ressentimento e você vai estar cumprindo a lei de Cristo. Você vai estar cumprindo os estatutos da nova aliança. E aí, Danilo, o que a Bíblia diz sobre alguém que está na nova aliança que já crê em Jesus? Porque João vai dizer lá na sua carta, no capítulo 3, e o seu mandamento é esse que criamos em seu filho e que nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Acabou, querido. Não tem que guardar sábado, não tem dízimo, não tem... Ah, não! A lei da nova aliança é, quem disse foi João, o seu mandamento é este que criamos em seu filho e nos amemos uns aos outros. Não concorda comigo? Vai reclamar com o apóstolo João. Vai lá, tem gente que ensina aí na internet que João está vivo até hoje, porque João está esperando Jesus voltar. Vai procurar João em algum lugar e fala para ele, João, por que você disse que o único mandamento é crer em Jesus e amar um ao outro? Porque quem ama, querido, não precisa de uma regra nem para ofertar. Porque quem ama oferta, quem ama se santifica, quem ama a esposa não traz a esposa, quem ama os filhos ensina os filhos no caminho que deve andar, quem ama cumpre os mandamentos. Ah, então é só amar e eu posso adulterar, posso cobiçar. Você não vai estar amando, isso é uma mentira. Irmão, quem amar no amor de Deus, quem andar no amor de Deus, querido, não vai quebrar os mandamentos. Vai andar muito acima daqueles mandamentos. Porque quem cumpre os mandamentos da lei não cobiça a mulher do próximo. Está lá, não cobiçará a mulher do próximo. Mas quem cumpre o mandamento da nova aliança e anda em amor não vai cobiçar a mulher do próximo e também não vai cobiçar a mulher que não tem próximo. Porque está escrito na lei não cobiçará a mulher do teu próximo. Mas e a mulher solteira? Viu? Viu como que a lei, a lei, ela era uma, um padrão, não era o padrão mais elevado que Deus tinha para aquele povo. O padrão de Deus da nova aliança, se você andar na nova aliança, se você experimentar a santidade que o Espírito Santo vai produzir na sua vida, não é só a mulher do próximo que você não vai cobiçar. A solteira, você não vai cobiçar também. Então, querido, andar na nova aliança, cumprir os mandamentos e estatutos do Senhor é crer em Jesus e amar um ao outro. E esse amor, querido, ele é progressivo. Você vai crescendo nesse amor. E as áreas do seu caráter vão sendo afetadas por esse amor. agora, se você está crendo em Jesus de todo o seu coração, você tem uma nova natureza e você está permitindo que o Espírito Santo derrame esse amor no seu coração e você está crescendo nisso, você vai experimentar essa promessa. Você não precisa cumprir todos os estatutos que Deus está falando aqui, porque aqui Deus está falando com o povo de Israel. E qual é a promessa de Deus para aqueles que ouvem a sua voz e guardam os seus mandamentos? O final do verso diz assim, e nenhuma das enfermidades que vieram sobre o Egito virão sobre ti. Por que, Danilo? Porque eu sou, eu sou. Lembra que ele falou lá para Moisés, você vai dizer aos filhos de Israel que o meu nome é? Eu sou. Eu sou o quê? Agora ele está dizendo porque eu sou o Senhor que te sara. Oh, aleluia. Vai comigo agora para o verso, para o capítulo 25. Então, irmãos, não é êxodo 25. Amanhã eu compartilho esse texto com vocês. É o texto que Deus diz assim, e tirarei do meio de vós as enfermidades. e tirarei do meio de vós as enfermidades. Deu um branco agora, confundi o texto, mas amanhã se alguém puder me ajudar, colocar aqui nos comentários, onde Deus diz, e tirarei do meio de vós as enfermidades. e, queridos, são muitos os textos bíblicos no Antigo Testamento. Ah, Danilo, mas isso aí é Antigo Testamento. Irmãos, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo de número 1, verso 22, ele diz todas as promessas que foram feitas por Deus. Abre aí comigo. 2 Coríntios, capítulo 1. você precisa conhecer o eu sou na sua vida. O que vai tirar as áreas da sua vida do Egito é conhecer o eu sou. Eu sou o que, Danilo? Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor a sua provisão. Eu sou o Senhor seu protetor. Em cada área da sua vida, Deus vai se revelando como eu sou. E essa semana, Deus vai vai se revelar como eu sou o Senhor que te sara. E você vai conhecer o Jeová Rafa. E quando você conhecer o Jeová Rafa, você vai experimentar a saúde divina na sua vida e na sua casa. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Eu disse 22, mas é o 20. porque todas quantas promessas foram feitas por Deus, todas, irmãos. Todas, irmãos. Olha lá, êxodo 23, 25. Eu estava na minha cabeça 25, 23. Olha aí. Muito obrigado, irmão Eliel. Muito obrigado, querido. Eu estava pensando em êxodo 25, 23, mas é êxodo 23, 25. Quase acertei. Amém, Senhor. O teu Espírito me ajuda nas minhas fraquezas. Um dia ainda vou citar todos os textos de cabeça, igual o Luciano Subirá. Irmão, profetiza aí, irmão. Profetiza um santo do Luciano Subirá na minha vida. Segundo os Coríntios, capítulo 1, verso 20, diz, porque todas, todas, todas quantas promessas foram feitas por Deus, são nele o sim e por ele o amém para a glória de Deus por nós. Todas as promessas. Então, uma promessa a gente já leu. Nenhuma das enfermidades que vieram sobre o Egito virão sobre nós. Então, úlcera, úlcera, você já pode já descartar tumores que vieram sobre o Egito. Piolho, você pode declarar na vida dos seus filhos que eles não vão pegar piolho, que uma das pragas que vieram no Egito foi piolho. Você pode botar a mão na cabeça do seu filho e falar assim, a turma dele inteira pode ficar com piolho. Nenhum piolho vai pular na cabeça do meu filho. E aí você vai ver. Vai pular um piolho na cabeça do seu filho, vai morrer na hora, vai cair morto, duro assim. Irmão, não limite o poder de Deus. Teve um homem, falei de piolho até, minha cabeça até coçou. Só falar de piolho é um negócio, mas você fala de piolho a cabeça coça. Teve um homem chamado John DeLake, ele foi missionário na África, num período onde havia uma praga, milhares de pessoas morrendo, era uma praga as pessoas soltavam espuma pela boca, morriam em poucos dias, incurável. E ele estava lá, orando pelas pessoas, recolhendo corpos, ajudando a fazer enterros, e ele não usava nenhuma máscara, luva, nada. E perguntaram pra ele, como que você fica aí sem nenhuma proteção, você não tem medo de pegar essa doença? E ele falou assim, eu estou debaixo da lei do espírito de vida, nenhuma morte vai tocar o meu corpo. E aí ele pediu pra que os pesquisadores lá pegassem um pouco da espuma da boca do defunto, que estava lá com o vírus, e passasse na pele dele e olhasse no microscópio. Quando eles olhavam no microscópio, assim que o vírus tocava na pele dele, o vírus morria. John DeLake, esse homem, quando ele voltou para os Estados Unidos, ele foi para uma cidade, e ele abriu uma escola de cura, e as pessoas da cidade vinham para ser curadas. E ele tem testemunho de 100% de cura, ou seja, de todas as pessoas que iam eram curadas. Ele ganhou um prêmio naquela cidade por serviços prestados à comunidade. Praticamente os hospitais ficaram vazios, os médicos, ele era até perseguido por médicos, porque os médicos estavam ficando sem clientes, porque as pessoas todas eram curadas. Então, o que é um homem que crê nas promessas de Deus? E, querido, eu estou empenhado, estou empenhado durante muito tempo, eu mesmo conhecendo essa palavra, eu negligenciei essa palavra na minha vida, e eu permiti que doenças entrassem na minha casa, no meu corpo. Mas, sabe, assim como eu me levantei na área das finanças, eu estou me levantando hoje como um Moisés para apresentar para o povo de Deus para apresentar para o povo de Deus o Eu Sou, o Eu Sou, o Senhor que te sara, e nós vamos começar a experimentar a saúde do reino de Deus nas nossas vidas. Amém, queridos? Então, vamos terminar lendo o Êxodo capítulo 23, Êxodo capítulo 23, versículo 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de vós as enfermidades, e não haverá nenhuma mulher que aborte, nem estéreo na tua terra, e o número dos teus dias cumprirei. Querido, se Jesus não voltar, eu declaro, você vai morrer velho, farto de dias, e saudável, velho e saudável, o Senhor vai te levar dessa terra, não vai ser o câncer que vai te levar dessa terra. O Senhor vai te levar dessa terra, não vai ser a Covid que vai te levar dessa terra. O Senhor vai te levar dessa terra, não vai ser doença nenhuma, vai ser a diabetes que vai te levar dessa terra. Não, 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 não. Os teus dias cumprirei, você não sai dessa terra antes de cumprir o seu chamado. E não haverá na tua terra mulher que aborte e nem estéreo, mulheres que têm dificuldade de engravidar, em nome de Jesus, sejam férteis agora, em nome de Jesus, seu ventre é aberto agora, sua madre é aberta agora, em nome de Jesus, seja fértil, seja fecunda em nome de Jesus. Faça isso aqui agora, você que tem dificuldade para engravidar, e veja agora, pela fé, o seu filho, receba agora um filho nos seus braços, em nome de Jesus. Porque é uma promessa de Deus, não haverá mulher que aborte, não haverá estéreo na tua terra. Eu declaro em nome de Jesus, todas as mulheres no corpo de Cristo, todas as mulheres que me seguem, têm um útero saudável, todo o cisto agora, desapareça em nome de Jesus. Todo o ciclo menstrual desregulado, em nome de Jesus, seja regulado agora. E tirarei do meio de vós as enfermidades. Todas as mulheres, oh, aleluia, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, que enfermidades estão sendo tiradas do nosso meio, doenças estão sendo tiradas do nosso meio, aleluia. Todas quantas promessas há em Deus, tem nele o sim, e por ele o amém. Deus está dizendo, assim seja, assim seja, assim seja, e tirarei do meio de vós as enfermidades. Eu sou o Senhor que te sara. Amém, queridos? O povo de Israel acreditou nessas promessas. E no Salmo 105 está escrito, e os tirou com prata e com ouro. E nas suas tribos não havia nenhum enfermo. Nenhum enfermo. Querido, na igreja primitiva eles experimentavam isso. Danilo, como que você sabe que na igreja primitiva eles experimentavam isso? Porque Tiago, quando ele escreve, ele diz assim, olha, Se houver alguém entre vós enfermo, se houver, sinal que poderia não haver, se houver alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros, faça oração da fé. A oração da fé curará o doente. Sabe o que Tiago está dizendo? Não é normal ter uma pessoa enferma no meio de vocês. Se tem alguém enfermo no meio de vocês, presbíteros, resolvam isso em nome de Jesus. Mas ele disse, a oração da fé curará o doente. Por que tem muita gente doente no meio da igreja hoje? Porque não tem ninguém fazendo a oração da fé. Os pastores de hoje estão orando a oração da dúvida. Ó Deus, se for da Tua vontade, cura o Teu servo. Mas se não for, dê a ele graça para supor... Ah, está repreendido em nome de Jesus. Não é assim que ora por doente, não. Você bota a mão na cabeça dele. Se não estiver perto, não precisa botar a mão. Libera uma palavra, como Jesus liberou para aquele citurião. E diga em nome de Jesus, seja curado agora. Não, você não está pedindo nada para Deus. Você não está implorando nada para Deus, não. Você está usando a autoridade que Ele te deu. Jesus diz, eis aí vos dou autoridade. A Bíblia diz que Jesus deu-lhes autoridade sobre todo o espírito imundo. E para curar toda sorte de doença. Jesus deu autoridade para os discípulos curarem as doenças. Jesus não disse, vai que eu vou curar através de você. Não, Jesus vai. Ide, curai os enfermos, expulsai os demônios. Jesus disse para eles curarem em nome dEle. E esses sinais seguirão os que creem em meu nome. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A oração da fé salvará o doente. Por que não tem mais pessoas sendo curadas? Primeiro, não se prega sobre cura. A fé vem por ouvir. Imagina, quantas pessoas seriam salvas se a gente parasse de pregar sobre salvação? Quantas pessoas seriam salvas se a gente parasse de pregar sobre salvação? Quantas? Então como é que a gente espera pessoas curadas se a gente não pregar sobre cura? É por isso que essa semana, querido, vai ser forte demais. Nós vamos meditar, nós vamos proclamar a mensagem de cura. E muitas pessoas serão curadas. E sábado à noite nós vamos fazer uma grande cruzada de milagres aqui nesse canal. Uma grande cruzada de cura e milagres aqui nesse canal. E vocês vão ver os testemunhos que eu vou ler. Amém, amados? Por hoje é só. Amanhã estamos aqui de novo com a parte 2 desse ensinamento. Vamos continuar falando de cura. Ah, Danilo. E Timóteo? Timóteo tinha enfermidade. Paulo tinha espinha na carne. Todas essas coisas que vocês escutam por aí, pra te convencer que você tem que estar doente, que Deus quer você doente, nós vamos entrar em todos os textos bíblicos. Vocês sabem que eu não tenho medo de texto nenhum, querido. Nós vamos entrar em todos eles, vamos trabalhar todos eles, vamos ler os evangelhos, vamos ver o que a Bíblia diz sobre a sua saúde e não o que os homens dizem sobre a sua saúde. E ao final dessa semana você estará plenamente convencido de que pelas pisaduras de Jesus você foi sarado. Amém, querido? Peço a você que não é inscrito nesse canal. Se inscreva. Ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe essa live. Compartilhe. Eu vou mandar lá no grupo o Bane da Cruzada de Sábado. E Sábado à noite eu vou estar aqui orando por enfermos, declarando milagres. E vocês vão ver os testemunhos. Danilo, por que você não ora agora? Agora, querido, deixa eu encher o seu coração mais. Deixa a palavra penetrar mais no seu coração. Você vai ouvir a palavra a semana inteira. Agora, eu acabei de liberar a cura sobre as mulheres aqui. Você, mulher, receba. Recebi na hora que eu estava lendo, a unção veio e eu liberei aqui. Mulheres vão testemunhar aqui que engravidaram, que não podiam engravidar. Estavam com cícios, miomas. Os cícios desapareceram. Menstruação, ciclo menstrual desregulado. Foram regulados hoje. Então, durante a semana, se Deus me der uma palavra de conhecimento, uma unção vier especial, eu vou liberar. Mas orações específicas eu vou fazer no sábado. No sábado eu vou ler os comentários e vou ministrar especificamente. E você precisa estar aqui todos os dias ouvindo o ensino. Receba a palavra. Receba a palavra. E depois você vai receber o que te pertence. Porque enquanto você está ouvindo a palavra, a fé está crescendo no seu coração. Amém, querido? Você que deseja ser meu discípulo e estar comigo no WhatsApp diariamente. Agora, se você me ligar, como uma mãe me chamou, me ligar não, me mandar uma mensagem. Eu não aceito ligações quando eu não conheço o número. Então, me chama no WhatsApp. Meu número está aqui na descrição do vídeo. Você fecha o chat. Vai aqui embaixo do vídeo. Está na descrição do vídeo o meu número. Me conta a sua situação. Tá bom? Manda um vídeo. Se tem alguém, um parente doente, manda um vídeo. E eu posso orar também por ele por chamada de vídeo. Como eu orei por uma menina semana passada. E ela foi curada. E aí você pode gravar a pessoa como ela estava antes. E depois gravar a pessoa como ela ficou depois da oração. E é bom para a gente testemunhar e colocar aqui os vídeos. Irmão, nós teremos centenas de vídeos de milagres aqui nesse canal. E eu quero saber onde é que essas pessoas, onde é que os ateus, o que os ateus vão falar. O que o povo que diz que os dons cessaram, que não existe mais dom de cura hoje. Eu quero ver o que eles vão falar quando eles verem os milhares de testemunhos que vão estar aqui nesse canal. Vídeos e mais vídeos de pessoas curadas. Vamos mostrar, queridos, para o mundo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. Ele curava, continua curando e vai continuar curando. Amém? Me chama no WhatsApp. Quero fazer uma convocação aqui. Você que deseja ser um ofertante desse ministério. Esse é um ministério que está no início. Nós temos muitos planos, muitos projetos. Livros para imprimir. CDs para gravar. Centros físicos para levantar. Escola de cura. Escola de vida no Espírito. Igrejas. Nós vamos fazer tudo isso com as suas ofertas. Eu tenho hoje irmãos que me ajudam. No online, né? Eu tenho o Matheus que trabalha. Ele administra meu TikTok agora, meu Facebook, meu Instagram. Ele pega os vídeos aqui da live. Ele recorta e põe vídeos curtos. Vídeos reduzidos. Ele pega as minhas profecias que eu libero aqui. Ele redige, escreve elas. Áudios que eu gravo. Ele escreve. Transforma em texto. Ele corrige os meus textos. Então, um rapaz que está ali empenhado e está pela fé, irmão. Está pela fé, trabalhando arduamente. E eu preciso honrar esse rapaz. O Alexandre, que está lá no canal, orando pelas pessoas no privado, para que elas sejam batizadas com o Espírito Santo. Respondendo perguntas que às vezes eu estou ocupado e ele vai lá e responde. É um rapaz que está comigo aí já há mais de um ano. E eu preciso honrar essas pessoas. E novas pessoas que Deus vai me dar como diáconos desse ministério. Pessoas que irão servir a esse ministério. E eu preciso honrar essas pessoas financeiramente. E tudo aquilo que nós vamos fazer ainda. E é pra isso, querido, que Deus coloca recursos nas suas mãos. Tá bom? Nós lemos um texto onde diz que Deus fez o povo sair com prata e com ouro. E aquela prata e aquele ouro, uma parte delas serviu para a construção do tabernáculo. Todos os utensílios que foram feitos, foram feitos com a prata e com o ouro que Deus colocou nas mãos do povo. Você quer ver Deus colocar sementes nas suas mãos? Você quer ver Deus multiplicar na sua vida? Pega o que você tem hoje e honre a Deus no pouco. Seja fiel no pouco que você vai ver. A Bíblia diz que quem semeia pouco, pouco se fará. Quem semeia muito, muito se fará. Deus dá semente para quem planta e pão para quem come. Seja um semeador e você vai ver que Deus vai colocar muito mais sementes nas suas mãos. Seja uma pessoa confiável. Seja um mordomo dos bens do Senhor. O que está nas suas mãos não é seu. Tudo que nós temos é do Senhor. Então, escolha uma parte daquilo que Deus colocou nas suas mãos e honre a Deus. Honre o profeta. Eu semeio na obra de Deus. Eu declaro em nome de Jesus um exército de semeadores e de intercessores também. Não deixe de interceder pela minha vida, interceder por esse canal. Interceda pelos mantendedores. Você que tem sido um mantendedor desse ministério, você que tem ofertado, eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Eu declaro portas abertas, eu declaro milagres financeiros. Dinheiro vindo de lugares inesperados. Moedas da boca do peixe chegando na sua vida. Coisas inesperadas vão acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Céus abertos, portas abertas, caminhos aplanados. Mais e mais e mais chegando nas suas mãos para que você continue sendo fiel em ofertar na obra de Deus. Você que deseja ofertar, junto com o meu WhatsApp, está aqui o Pix desse ministério. Faça suas ofertas. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não por tristeza, nem por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Você vai me chamar aqui no WhatsApp, você vai ver que eu não te cobro nada para te aconselhar, para orar por você, nem para te colocar nos grupos. Então, oferte de forma voluntária. Amém, querido? Amo vocês. Amanhã, seis horas da manhã, estou aqui de novo para a gente continuar a nossa maratona. Tirando minha saúde do Egito. E transportando minha saúde para Canaã. Vivendo a saúde do reino de Deus. Amém, querido? Estamos nos últimos dias da igreja. Doenças como a Covid vão continuar aparecendo no mundo. E nós vamos nos posicionar nas promessas de Deus. E vamos andar em saúde. E nos últimos dias vai-se cumprir a palavra que diz, eu mostrarei a diferença entre o que serve e o que não serve. As pragas que caíam sobre os egípcios não caíam sobre os hebridos. E através da revelação da palavra que a igreja vai receber nos últimos dias, quando as pragas se multiplicarem no mundo, nós vamos experimentar o que o povo de Israel experimentou naqueles dias. Amém, querido? Fica comigo e vamos continuar rumo ao cumprimento de todas as promessas de Deus em nossas vidas. E até a volta de Jesus. Estaremos aqui. Levando o corpo de Cristo à maturidade. Graça e paz. Fica com Deus.